Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês as principais dicas para ter mais privacidade e segurança no WhatsApp. Então não pula esse vídeo, assiste até o final, porque são dicas de extrema importância que você precisa saber. Bom, galera, a primeira dica que eu quero passar para vocês é como ocultar o conteúdo de notificações do WhatsApp na tela de bloqueio. Ocultando quando você receber uma nova mensagem, não vai aparecer o conteúdo da mensagem aí na tela de bloqueio do seu celular. Então isso vai te dar muito mais privacidade. Tem duas formas de ocultar o conteúdo de notificações na tela de bloqueio. A primeira forma é entrando aí no WhatsApp. Logo depois você vem aqui na engrenagem de configurações que fica aqui na parte de baixo. E aí você vai acessar a opção de notificações e vai desmarcar essa opção aqui, mostrar pré-visualização. Desativando, não vai mostrar mais o conteúdo de notificações aí na tela de bloqueio do seu celular. A outra forma de fazer isso é acessando aí as configurações do seu iPhone em ajustes. Aqui você vai procurar o WhatsApp, ele se encontra aqui na parte de baixo. Você clica em cima do aplicativo e vai até notificações. Logo depois você vem nessa opção aqui, pré-visualizações. Então clicando aqui, você vai clicar nessa opção do meio, quando desbloqueado. Assim você só vai ver o conteúdo das notificações do WhatsApp quando você desbloquear o seu iPhone. Bom, se você tem um celular Android, você vai acessar as configurações. Logo depois você vai vir até notificações. E aqui você vai procurar uma opção semelhante a essa daqui, notificações, tela de bloqueio. Você vai procurar essa opção e aqui você vai ter a opção de ocultar o conteúdo de notificações aí na tela de bloqueio do seu celular. É só ativar. Mas como em alguns celulares essa opção você vai encontrar de forma diferente, eu vou deixar esse vídeo aí nos cards que pode te ajudar a ocultar o conteúdo de notificações aí no seu celular Android. Então é só conferir. Bom, você precisa ativar o backup criptografado aí nas configurações do WhatsApp para ninguém ter acesso ao seu backup. Para fazer isso é muito simples. Você vai acessar o aplicativo, vai vir aqui nos três pontinhos, configurações, conversas. E aqui embaixo você vai encontrar a opção backup de conversas. É só clicar aqui e aí você vai encontrar a opção backup criptografado de ponta a ponta. Assim o Google não vai ter acesso, o WhatsApp também não vai ter acesso ao seu backup. Para ativar é muito simples. Você vai clicar aqui, vai aparecer uma breve mensagem ali para você. Aqui você vai criar uma senha. Prontinho, galera. Já coloquei a minha senha. Lembrando que a sua senha precisa ter pelo menos seis caracteres e uma letra, tá? Depois de ter criado aí é só clicar em avançar. E aqui você vai repetir a senha. Prontinho. Vou clicar aqui em avançar e logo depois em criar aqui embaixo. Como vocês viram aí, ele refez o backup aqui para mim e já ativou o backup criptografado de ponta a ponta. Então, se você não ativou, corre e ativa esse recurso agora aí nas configurações do WhatsApp. Vale a pena ressaltar para vocês que você vai precisar dessa senha para restaurar as suas conversas quando você reiniciar o seu WhatsApp. Então, guarde essa senha que você criou aqui na opção backup criptografado de ponta a ponta. Agora eu vou te mostrar outro recurso muito importante que você precisa ativar agora aí no seu WhatsApp. Esse recurso vai te dar muito mais segurança e pode evitar que a sua conta do WhatsApp seja hackeada. Então, entra aí no aplicativo, vem aqui nos três pontinhos, logo depois em configurações e aqui você vai acessar a opção de conta. E aqui nessa tela você vai encontrar a opção confirmação em duas etapas. Para ativar, esse recurso de segurança é muito simples. É só clicar aqui em ativar. Você vai criar aqui uma senha de seis dígitos. Lembrando que você precisa guardar essa senha porque quando você reiniciar o seu WhatsApp, você vai precisar dela para ativar a sua conta, tá pessoal? Então, além do código de verificação do WhatsApp, você vai precisar também da confirmação em duas etapas. Então, guarda essa senha, beleza? Aqui eu vou colocar a minha. Prontinho. Logo depois de ter colocado a sua senha, você vai colocar aqui o seu e-mail, tá? Que está ativo, né? Que você usa. Se por acaso você esquecer a senha, você vai conseguir resgatar por e-mail. Bom, assim que você colocar o seu e-mail, você vai copiar ele e vai clicar em avançar. Aqui você vai repetir o seu e-mail. Então, é só você colar aqui e salvar. Prontinho, pessoal. Confirmação em duas etapas ativado aqui no meu WhatsApp. Então, além do código de confirmação do WhatsApp, né? Eu vou ter essa segurança a mais aqui na minha conta, né? Eu vou ter essa confirmação em duas etapas. Essa senha que só eu sei. Então, vai deixar a minha conta do WhatsApp muito mais segura. Então, assim que você criar aí a sua senha, guarda em um lugar seguro, tá? Porque quando você reiniciar o seu aplicativo, você vai precisar dessa senha para ativar a sua conta. Será que você está sendo espionado no WhatsApp? É isso que vamos saber agora. Clica aqui nos três pontinhos. Logo depois, você vai acessar a opção aparelhos conectados. Bom, se você encontrar listado aqui algum computador ou celular que você não conheça, isso quer dizer que você está sendo espionado. Para resolver esse problema, é muito simples. É só clicar em cima do dispositivo e desconectar esse dispositivo aí o mais rápido possível da sua conta. Porque tudo que você recebe aqui no seu WhatsApp, você tem acesso também no aparelho que está conectado na sua conta. Bom, talvez você não quer mostrar a sua foto de perfil, o seu visto por último, os seus status para alguns contatos do WhatsApp. Saiba que isso é possível agora aqui nas configurações de privacidade do aplicativo. Para ativar esse recurso, é muito simples. É só vir aqui nos três pontinhos, configurações, conta, privacidade. Aqui em visto por último, indo na opção meus contatos é certo, você pode escolher aqui quais são os contatos que você não quer mostrar o seu visto por último, a última hora que você entrou no WhatsApp. Após ter escolhido, é só você salvar aqui na parte de baixo. A mesma coisa você consegue fazer aqui em foto do perfil, recado e status. Nesse menu, você vai encontrar também a opção de confirmações de leitura. Então, se você não quiser mostrar que você visualizou as mensagens recebidas, é só você desmarcar esse recurso aqui. Lembrando que você também não vai conseguir saber quando o contato visualizou a sua mensagem. Esse recurso só vai funcionar para conversas privadas, não vai funcionar para grupos, beleza? Temos também a opção de duração padrão. Como que funciona esse recurso? Como vocês estão vendo, você tem todas essas opções aqui. Eu escolhi sete dias. Então, nessas conversas aqui que eu vou marcar agora, o conteúdo delas vai desaparecer após sete dias, né? Que foi a quantidade de dias que eu marquei aqui. Isso ajuda muito no armazenamento do celular e também na questão de privacidade, né? Porque as conversas que eu tive com essas pessoas aqui não vão ficar para sempre. Vão ficar por sete dias e logo depois desaparecerão. Lembrando que esse recurso aqui vai funcionar a partir do momento que você escolher aqui a quantidade de dias e também as conversas, tá? As conversas que você já tinha antes de ativar esse recurso não vai funcionar, beleza? Temos também outras opções aqui nesse menu, né? Que é a opção aqui de grupos, aonde você pode aí escolher quem pode te adicionar em grupos. Então, aqui você vai encontrar a opção de todos, meus contatos, meus contatos, exceto. Como eu não quero que ninguém me adicione em grupo, eu marquei aqui todos os contatos, tá, pessoal? E logo depois é só você salvar aqui na parte de baixo. Então, esses contatos aí não vão poder me adicionar em grupos. Você também tem a opção de localização em tempo real. Aqui você consegue saber se tem alguém sabendo aonde você está agora, tá? Se tiver alguém aí e você quiser desativar, é só clicar em cima do contato e desativar, beleza? Aqui embaixo eu consigo saber quais foram os contatos que eu já bloqueei aqui no WhatsApp e tenho também a opção aqui de bloqueio por impressão digital. Se o seu celular tiver desbloqueio por impressão digital, você consegue também bloquear o WhatsApp, né? Quando você tentar abrir o aplicativo, ele vai pedir ali a sua impressão, você coloca e pronto. O WhatsApp vai ser desbloqueado. E aí, você já conhecia todas essas dicas de privacidade e segurança do WhatsApp? Deixa aqui embaixo o seu comentário, já já eu vou dar uma olhada. Bom, galera, espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. O seu gostei é muito importante nesse vídeo, além de me incentivar a continuar trazendo conteúdo aqui no canal pra vocês. Me ajuda a entregar esse vídeo pra mais pessoas aqui no YouTube. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos. E como vocês estão vendo, aqui do lado tem mais dicas para o seu WhatsApp que você precisa conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero você nos próximos vídeos.